Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervestmon Seguinte galera, eu fiz alguns dias em off, mas não teve nada de muito diferente Que valesse a pena mostrar pra vocês mesmo Então vamos lá, nesse vídeo eu vou acabar o mês do verão E vamos já começar com tudo, o mês do outono Com tudo, depois eu explico o porquê Mas vamos lá né, dia 29 então Tranquilo, deixa eu só ver se a tesoura tá comigo Porque eu sei que alguns dias eu havia guardado ela Beleza, vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui então Aproveitar que o cavalo tá aqui, vamos dar uma escovada nele Então dá pra ver que boa parte da plantação eu já cortei fora já Sobrou só alguns abacaxis e também as abóboras que eu acho que já até tá na hora de colher Inclusive tem um canteiro de abacaxi que ainda não tá pronto Bom, os animais aqui também todos 100% aqui Aqui é o seguinte galera, eu resolvi que eu vou colocar alguns leites lá na geladeira Porque em breve eu tava pensando em começar a fazer receita É, então como eu sei que tem bastante receita que vai leite Eu vou guardar esses daqui Só pra garantir, eu já tenho bastante guardado já que eu guardei nos últimos dias A hora que eu ver que tá uma quantidade boa Depois eu começo a guardar um pouco de queijo também Porque também tem receita que usa queijo É, aqui ó Já tem uma quantidade até razoável de leite Ah, e queijo também já tem, ó Nem lembrava Melhor ainda, né? Guardei um pouco de maionese aqui também Embora eu não tenha certeza se tem alguma receita que usa maionese Eu não tô lembrado agora É, então é isso Já dá pra começar a fazer bastante receita já É claro que ainda não dá pra fazer todas, né? Mais uma boa parcela também Bom, eu vou voltar lá no celeiro pra Pra tirar a lã das ovelhas agora que ficou faltando Tá, beleza Vou aproveitar que eu já tô aqui, né? Deixa eu já colher esses abacaxis aqui Nossa, tá tudo bagunçado aqui Aqui cresceu um só O resto não cresceu Nossa, que bagunça que tá Pera aí que tem mais um aqui Se o cavalo ficasse parado, velho Eu acho que eu até Bom, ele não fica muito parado, né? Beleza, vamos partir pra estufa então Só regar, né? Porque ainda não tá na hora de colher Repolho Embora tenha começado a brotar hoje já, né? Mas ainda vai alguns Alguns dias ainda pra poder colher Beleza, galera Agora vamos ver os peixes Se tem algum grande aqui pra vender Os peixes tão acabando aqui no lago, hein? Mostrar pra vocês Ó, tem 24 só É que é o seguinte, galera É, eu fui pesquisar sobre esse negócio aí Daquele peixe lendário Que só dá pra pegar depois que você vende 200 peixes E aí uma coisa que eu vi lá Que eu não percebi É que dos 200 peixes Que você vende Você tem que jogar todos Na caixa, tá? Na caixa de venda Se você jogar no cavalo Não vai contar Pelo menos é o que tava escrito lá, né? E aí acontece que eu sei Que eu joguei alguns no cavalo Eu joguei até alguns dentro do cesto E cesto eu acho que também não conta E aí acabou que a conta ficou bagunçada, né? Eu tava contando Uma conta que já não tava muito certa É... Depois dessa Tô completamente perdido De quantos peixes eu já vendi Então eu simplesmente vou vendendo A hora que der um tempo, né? Eu vou lá na praia E tento pegar ele lá Porque até lá Às vezes já tá vendido Todos os 200 E outra coisa Que eu vi também É que durante o verão Esse peixe Por mais que você tenha Batido a meta De 200 peixes vendidos Durante o verão Não dá pra pegar ele, tá? Tem que ser Em qualquer outro Em qualquer outro mês Menos no verão Então até agora Eu nem fui atrás disso também Mas sei lá Talvez no comecinho do outono Eu já consiga já Essa galinha aqui É a minha galinha Que bota ovos de ouro Cara Inclusive Eu descobri isso agora Então eu vou trocar ela Vou deixar outra galinha aqui Quero colocar uma galinha Que bote ovos normal É porque é o seguinte Eu vou deixar uma galinha Aqui no celeiro E ela vai ficar Alguns dias Sem ser alimentada Tá? Por quê? Porque eu quero Uma galinha Que bote ovos De tamanho pequeno Então a hora que eu ver Que ela vai começar A botar ovo pequeno Ela vai perdendo corações Até começar A botar ovo pequeno Quando eu pegar esse ovo Eu vou guardar na geladeira Porque Vai ter uma receita lá Aliás Três receitas É Maionese pequena Maionese normal E maionese grande Porque dá pra fazer Maionese através de receita E não só através da máquina Também Entendeu? Então Pra fazer a maionese pequena Eu vou precisar De um ovo pequeno As outras Os outros dois Tamanhos de maionese Eu já tenho ovos Guardados lá na geladeira Então vocês viram aqui Que finalmente Chegou a hora Da colheita de abóbora E como eu Tava esperando A abóbora Depois que você colhe Você tem que plantar De novo Mas no caso Aqui vai ficar Só pro ano que vem É por isso Que abóbora É um saco Cara Porque A gente planta Demora pra cacete Pra Pra poder Chegar o dia Da colheita E depois tem que plantar De novo ainda Então Uma das coisas Que menos compensa Plantar É abóbora Posso esquecer De guardar Algumas na geladeira Também Porque também Tem receita Que utiliza Abóbora Vou guardar Pelo menos Umas quatro Lá dentro Acho que tá bom O resto Eu vou vender Tudo Outra coisa Galera Hoje é o aniversário Do Zach Eu preciso dar Uma pausa Aqui pra ver O que ele gosta De ganhar E depois Eu tenho que ir Atrás dele Ou eu espero Ele vem Aqui na fazenda Cinco horas Pra entregar Os presentes Pra ele Vamos guardar Essas abóboras Aqui Queria dar Um pulinho Lá no Lá no mercado Também Já pra comprar As sementes Que eu vou usar Durante o outono Então Tem trabalho Pra caramba Ainda hoje Bom Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Deixa eu só Regar esse Canterinho De Abacaxi Aqui Mais esse daqui Porque aqui Também tem Um ou outro Abacaxi Que falta colher Beleza Vamos lá Vamos no mercado Rapidinho Então beleza Cheguei aqui Vamos acessar Aqui o balcão Com as sementes Inclusive Eu acho que as sementes Eu vou plantar Já amanhã Dia 30 Mesmo Então vamos lá Eggplant Seria Berinjela Então preciso plantar Uma vez só Quatro Quatro Canteiros Tá bom Caramba Meu dinheiro Passou de 100 mil Hein galera Depois eu vou falar Um pouco mais A respeito disso O que mais Cenoura Como tem que plantar De novo Eu vou Eu vou comprar Uma quantidade Maior De semente Eu acho que eu tenho Até alguns Saquinhos Lá guardados Cara De qualquer forma Eu vou comprar Aqui umas 12 Duas unidades Batata doce Quatro Quatro Também E espinafre Cara Eu não lembro se espinafre Tem que plantar de novo E agora Bom Só pra garantir Vai ser umas quatro Também Beleza Por enquanto São essas Depois eu tenho Clá no on Só que hoje Não vai dar mais tempo Pra comprar Mais uma lá Que seria A de pimentão Cara Eu não sei Que que eu dou De presente Pro zack Velho Ah Eu vou abandonar Esse negócio De dar presente Pra ele Vou aproveitar Que eu tô aqui Vou encher A mochila de pão Pra guardar Na geladeira Também Tudo que tem aqui Que vende Que dá pra fazer Receita A única coisa Que tá faltando Eu comprar Pra guardar Lá É o pão Então eu vou Encher a mochila Aqui já Beleza A mochila cheia Vamos embora Pra casa Então Então beleza Galera Agora que eu já Acabei Tudo Vou dar uma Tensãozinha Aqui Nesse espaço Onde eu vou Fazer o pasto Ainda falta Cavar Alguma região Aqui Primeiro Vamos cortar Um pouco Esse mato Só tá atrapalhando Eu queria Eu queria Acabar Aqui Hoje Talvez Se o Zagrilo Começar A ficar Muito Cansado Aí eu vou Lá Lá na fonte Thermal Pra recuperar Um pouco De estamina Eu quero ver Se eu acabo Isso daqui Hoje Quem sabe Até amanhã Eu já Começou A plantar Plantar A grama Também Nossa Cresceu Muito Mato Durante Esse Tempo Beleza Mato Acho que Acabou Vamos Cavar Aqui Onde Falta Vai Nascer Mais algum Mato Amanhã Mas vai Ser Pouca Coisa Peraí Que faltou Ali Em cima Bom O Zagrilo Já tá Caindo Só que Falta Tão Pouco Que Eu acho Que nem Compensa Recuperar Estamina Amanhã Mesmo Já dá Pra Finalizar Aqui Já Deixar Plantado Então É o Seguinte Eu só Vou Encerrar O dia Por aqui Então Beleza Galera Dia 30 Agora Primeiro Dia Do Outono Vai Ser Ensolar Beleza Beleza Aproveitar Que Eu já Estou Aqui Também Vou Lá No On Já Para Comprar Semente De Pimentão Será Que Ele Já Tá Tá Aqui Já Pimentão Green Pepper Jogo Tá Dando Umas Travada Aqui Cara Quatro Canteiros Beleza Agora Assim que Eu voltar Na fazenda Eu vou Acertar Os Canteiros De Plantação Mesmo Vou Começar Plantando Esses Canteiros Aí Depois No Final É Eu Começo A Plantar A Grama Tá Beleza Agora Sim Os Canteiros Estão No Jeito Vamos Plantar Então Vou Deixar Comigo Todas As Sementes Aqui Deixa Juntar Essas De Cenoura Beleza Cenoura Berinjela Esse Deve Ser Pimentão Esse Deve Ser Espinafre Batata Doce E As De Grama Cara Só tem Que Tomar Cuidado Para Não Plantar As De Grama No Lugar Errado Tá Beleza Tá Vamos Começar Aqui Eu acho Que Mais Próximo Tem Que Ser Essa Daqui De Batata Doce Aí Depois Seria Pimentão Saber Qual Dessas Que É De Pimentão Esse Aqui Espinafre Pimentão É Essa Tá Depois Vou colocar Beringela Espinafre Eu não tô Muito Lembrado Quanto Tempo Que Demora Por Isso Que Eu Não Coloquei Ainda Bom Vou Colocar A próxima Espinafre Então Que É Essa Daqui E Por Fim A De Cenoura Cara Tá Uma Sujeira Isso Daqui É Muito Mato Pra Lá E Pra Cá Tá Beleza Os agrilos Já Tá Bem Cansado Já Vamos Ver O quanto Eu consigo Regar Com Que Falta De Estamina Pra Ele Depois Eu Dou Mais Um Pulinho Lá Pra Recuperar A Estamina E Termino De Regar Ainda Hoje O Que Der Pra Plantar De De Grama Eu Planto Depois Ou Deixo Pra Plantar Amanhã Acho Melhor Deixar Pra Plantar Amanhã Né Tá Beleza Então Vou Dar Um Pulinho Lá Na Fonte Termal Pra Recuperar Um Pouco A Estamina E Aí Depois Eu Volto Galera Pra Finalizar Aqui Então Agora Sim Galera Vamos Continuar A Regagem Aqui Beleza Tô Finalizando Aqui Eu Acho Que Sobrou Até Um Pouco De Tempo Vou Arriscar Aqui Tentar Plantar Toda A Grama Aqui Hoje Então Vamos Lá Vai Dar Um Pouco De Trabalho Mas Eu consigo E More Como Que Se 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 Ou S Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, acordei duas horas atrasado. Só preciso saber como é que tá a estamina dele agora. Dando pra regar tudo lá, tá bom. Então, beleza, galera. Pra quem tava com saudade da musiquinha do outono, essa música relaxante e alegre, tá aí então. Estamos de volta ao outono aqui em Hervest Moon. Beleza, deixa eu dar um pulinho aqui pra ver como é que vai estar o tempo amanhã. Sol, tranquilo. Tá, chegou aqui uma correspondência do Doug avisando que no dia... No dia 5 às 5 horas ele vai fechar a pousada. Uma coisa que eu queria falar com vocês, galera, a respeito do jogo. Eu havia comentado com vocês, né, agora de pouco, sobre a grana, né, porque minha grana tinha subido pra caramba. É que assim, chega uma hora nesse jogo que vai acabando aquilo que a gente gasta, né. Porque as coisas que mais se gasta dinheiro, tipo expansão da casa, compra de animais, esse tipo de coisa aí, eu já fiz quase tudo, entendeu? Então não tem coisas assim que eu vou gastar muito. Agora teve a plantação de grama, mas sabe se lá deu, se eu vou gastar com grama ainda nesse jogo? Provavelmente não. Só se eu quiser fazer alguma mudança na plantação lá. Essas máquinas aqui também já tá tudo comprado, as ferramentas já estão quase todas melhoradas, né, só falta a marreta. Então, é... O dinheiro agora vai começar a se multiplicar de uma forma muito grande, cara. É assim, num piscar de olhos eu já vou estar com 100 mil, 200 mil e por aí vai. E outra coisa é que a quantidade de eventos e coisas de diferentes aqui que eu faço no jogo a tendência é começar a diminuir também, né? Porque eu já fiz muita coisa e já trouxe muito conteúdo pra vocês. Então não se espantem, assim, se a partir de agora eu começar a fazer muitos dias em off, cara, porque realmente não vai ter muito conteúdo novo pra mostrar pra vocês, entendeu? mas isso é natural nesse jogo aqui e... é... a velocidade com que isso acontece depende da forma de jogar de cada jogador. Porque pela quantidade de coisa que eu já fiz aqui, algumas pessoas podem demorar mais pra fazer isso, como eu já vi aí, né, principalmente quem é mais novato no jogo, algumas pessoas que entendem mais do que eu podem fazer, assim, bem mais do que eu fiz nesse tempo em menos de um ano, entendeu? Aí vai de cada jogador. Mas o que eu queria deixar pra vocês é realmente isso, porque não se espantem se... é... tiver muito... muito vídeo, assim, tipo, eu acabo num dia e volto a fazer vídeo pra vocês vários dias depois, entendeu? Porque... eu jogar esse jogo em off vai ficar cada vez mais frequente aqui agora. peraí, é melhor transformar em queijo esse leite aqui, né? Tava distraído aqui. Tá, beleza. Eu já fiz tudo que tinha que fazer aqui. Na verdade, só falta regar mesmo. Plantação de grama eu acho que não tem necessidade de ficar regando, porque grama é uma coisa que não demora muito, né? Então eu vou regar só a plantação normal aqui. E aí, enquanto isso, eu vou planejando o que eu vou fazer depois. não sei. Poderia, quem sabe, já começar a fazer algumas receitas? Ou, talvez, ir lá na praia tentar encontrar, tentar pescar aquele peixe lá. Porque vai que eu já atingi a meta de 200 peixes vendidos? Aí ficaria facinho de pegar ele já hoje, né? E até porque o verão também acabou. Tá, beleza. Já reguei tudo ali. Seguinte, eu vou pegar alguns itens aqui pra colocar na geladeira, tá? Cocumelo, as uvas que encontra. pra deixar guardado lá, porque vai que tenha pouco e eu sei que algumas receitas vai utilizar esses itens também. uma coisa que eu esqueci de comentar, galera, a respeito lá do festival dos fogos de artifício, que foi no dia 24 do verão, né? E eu fiz em off com vocês. Eu não sei se vocês lembram lá no vídeo do perfume, que eu encontrei o perfume na praia lá. Um pouco antes desse momento aí, teve um... Eu esbarrei com um cai em frente à pousada lá. E aí eu fui conversar com ele e ele perguntou pra mim se eu queria assistir o show de fogos de artifício com ele. Eu até topei, né? Falei que sim. E aí, beleza. Quando eu fui jogar o dia 24, lá no festival, eu fiz uma cagada aí. Ao invés de eu ir lá diretamente conversar com ele pra começar o festival, o lançamento dos fogos, eu fui conversar com a Karen e aí automaticamente eu já assisti com ela, entendeu? Aí não deu pra assistir com o Kai. Aí no outro dia, no dia seguinte, ele chegou lá todo bravo lá na fazenda, ficou reclamando lá que eu não assisti o festival com ele e saiu e foi embora chateado. Ah, eu fiquei meio decepcionado, né, cara? Porque nesse jogo aqui é meio ruim quando a gente perde carisma com alguns personagens, ainda mais com o Kai que eu tinha um carisma alto com ele. Mas bola pra frente, né? Quem sabe no próximo ano eu tenha outra oportunidade. É, até que tinha bastante cogumelo e uva guardado aqui, hein. É, realmente tem uma quantidade muito boa de itens aqui, hein. Já dá pra cozinhar bastante, eu acho. Bom, vamos... Vai que eu não pesco peixe hoje, eu vou... O peixe lendário, né? Eu vou fazer algumas receitas, então. Deixa eu só me preparar aqui. Vou abrir meu caderninho de receita. E tá tudo em ordem alfabética aqui, hein. E aí eu vou... Vou ver quantas vai dar pra fazer. Aí quando chegar em alguma receita que eu não tiver o ingrediente, aí eu paro de fazer e deixo pra continuar no próximo vídeo, né. Bom, vou começar aqui. É assim, eu vou falando tudo que vocês vão utilizar e depois quando eu tiver selecionado tudo, eu falo outras coisas que você poderia precisar, mas assim, ingredientes opcionais, entendeu? E outra coisa, galera, é a importância da receita do jogo, além de aumentar a porcentagem ali do jogo, né, é que a receita, tipo, você faz a receita e você pode carregar ela com você ou deixar na geladeira, não dá pra vender, né. E tipo, vamos supor que você tá muito cansado no jogo e quer recuperar um pouco de estamina, a receita é bom pra isso. pra recuperar um pouco de estamina. Aí, cada receita tem o seu valor que recupera e quanto mais, é, quanto mais complexa for a receita, quanto mais ingredientes você usar nela, é, mais, mais estamina ela vai recuperar. Então, vamos começar aqui. Vou fazer um Apple Jam, que seria a geleia de maçã. Então, de utensílio, aqui tem duas opções, né. Seguir a receita, caso eu já tenha feito a receita, ela fica gravada, então, eu vou nessa opção aqui ou tentar cozinhar algo novo. Como eu não tenho nenhuma receita feita, eu vou ter que usar essa opção aqui. De utensílio, vai panela. De tempero, eu venho aqui e seleciono, né, no caso aqui eu vou usar açúcar. Beleza, volto, aperto Start para pular e agora vai lá ou para a mochila ou para a geladeira e eu vou usar aqui a maçã. Aqui já dá para fazer a receita, mas dá para adicionar também ou mel, mel ou vinho, né. Ou você adiciona um e deixa o outro para lá ou você adiciona os dois. Mas se você quiser que o efeito de recuperação de estamina seja maior você adiciona os dois. Mas no caso aí eu não vou usar porque é opcional, né. Vou usar somente os utensílios e os ingredientes obrigatórios aqui. Beleza, apareceu lá que eu fiz algo novo. Então está aqui, né. A geleia de maçã. Mais uma receita eu vou fazer agora uma torta de maçã uma apple pie. Vou usar aqui a faca o forno porque é uma torta, né. O rolo e uma panela. De tempero eu vou usar açúcar. Beleza. De ingrediente vou usar a maçã. Ah, galera. Outra coisa. Eu vou ter que voltar aqui eu vou cancelar isso porque essa receita ela usa manteiga. Então eu tenho que deixar algumas manteigas feitas para utilizar em algumas receitas. Então a manteiga é uma receita que a gente também utiliza para fazer outras receitas. e não é só manteiga não tem outras coisas que são assim também. Então eu vou fazer a manteiga aqui é bem simples também. Vou utilizar aqui o liquidificador. Beleza. E de ingrediente vai ser o leite. só isso só isso. Não tem nem ingrediente opcional mais. Tá aqui a receita. Eu vou fazer mais algumas porque eu sei que tem mais de uma receita que utiliza manteiga também. e depois que eu acabar eu volto com vocês aí. Então beleza galera fiz três manteigas então. Agora sim vai dar para fazer aquela torta né. Então vamos de novo faca forno o rolo e a panela. Opa esqueci do açúcar peraí açúcar aqui então a manteiga que já está na mochila a maçã um ovo nossa tem pouco ovo aqui deixa eu ver se isso aqui é o grande vou usar o grande mesmo normal então vai esse daqui e uma farinha farinha eu já comprei beleza vamos lá e aí na torta você também pode adicionar vinho ou mel ou os dois né para ficar melhor então está aqui a torta de maçã beleza vamos para o próximo agora eu vou fazer bambu rice seria uma mistura de arroz dentro de um bambu para comer né não usa nem utensílio nem tempero então vou pular essa parte aí usa um bambu shot que é aquele item que a gente pega ali perto do lago né puta pior que parece que eu não tenho isso ainda ah que beleza não tenho tudo esse tempo eu não guardei um bambu shot aqui cara que vergonha vai para o próximo vamos pular isso então boilé de egg uma forma de preparar ovo aí que eu não conheço sei lá deve ser ovo frito deve ser ah não deve ser ovo cozido tá certo esse vai usar panela e um ovo beleza aí usa sal de ingrediente opcional tá aí agora vamos para o bolo o bolo simples que usa um forno esse mexedor aqui de ovos e a faca usa açúcar beleza agora de ingrediente vai uma manteiga um ovo e a farinha aí de ingrediente opcional maçã mel abacaxi morango e uva beleza vamos para o próximo torta de queijo então tem esse mexedor de ovos panela e forno de tempero vai açúcar também beleza de ingrediente vai cadê o ovo ovo vai leite também vai e queijo vai de ingrediente opcional vai mel e morango nossa deve ficar uma delícia beleza próximo é fondo e de queijo aqui vai usar a panela e a faca não usa tempero e de ingrediente pão e queijo de ingrediente opcional vamos ver vinho e sal tá na lista aqui apareceu uma receita que usa peixe só que essa eu vou deixar para mais para frente para quando eu for pegar o peixe lendário que usa as quatro receitas vou pular para bolo de chocolate ah mas para fazer bolo de chocolate eu preciso ver deixa eu ver aqui se tem ovos cara eu acho que não tem mais é não tem mesmo tá vou pular também então sinal da merda né o que mais que posso fazer nossa tem muita receita que vai ovo fazer curry usa panela não usa tempero e aí vai usar de ingrediente curry powder cadê curry powder e rice bowl beleza e de opcional cara tem muita coisa tem bambu repolho cenoura ovo berinjela peixe pimenta pimentão verde cogumelo cebola batata doce nabo trufa e alguns temperos aqui misopaste sal só e sal e açúcar beleza tá aqui mais um já fiz oito receitas já né já aumentou um por cento aqui vou fazer mais uma vou fazer aqui curry noodles eu acho que é macarrão então aqui eu vou usar o rolo a faca e a panela não usa tempero também e aí eu vou usar curry powder e uma farinha e aí de opcional tem bastante coisa também é é as mesmas coisas do outro lá que eu falei exatamente as mesmas coisas então beleza galera já fiz aqui nove receitas essa é a primeira parte de todas as receitas que tem no jogo né que eu tô mostrando pra vocês vou deixar tudo guardadinho na geladeira só que um pouco mais separado né então na próxima vez que eu for fazer eu já faço as que eu pulei né e faltou ovo e faltou aquele bambu lá e já trago algumas outras também tá o que falta fazer hoje cara será que eu arrisco ir lá pescar lá eu acho que eu vou fazer isso hein vai que eu dou sorte de qualquer forma já fica de título pro vídeo aí essas receitas que eu fiz é seria bom finalizar o vídeo com um peixe lendário se eu encher se eu encher a mochila e não conseguir pegar ele deve ser porque não tá disponível ainda então tá galera não consegui pegar ele acho que eu vou ter que vender um pouquinho mais de peixe ainda mas até que deu pra pegar três peixes grandes então eu vou jogar direto pra vender eles tá beleza então então o vídeo é esse galera deu pra fazer algumas receitas lá não deu pra pegar o peixe lendário mas eu finalizei bem aí o mês do verão comecei o outono com tudo a plantação vai ser grande e já plantei a grama também vamos ver se no próximo vídeo o pasto fica pronto então é isso espero que vocês tenham gostado e se possível deixa o gostei aqui embaixo pra ajudar o canal e se inscrevam aí caso vocês não sejam inscritos pra acompanhar os próximos vídeos beleza então galera eu vou finalizar por aqui grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou e aí Obrigado.